Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Quem tá falando aqui é Márcia, né? Que vocês já viram várias vezes aqui no canal. E eu tenho uma boa notícia, né? Pra você que não tá atualizado aqui no canal. Márcia finalmente deu as caras no vídeo passado e ela contou de um jeito bem engraçado e divertido como foi a chegada dela à Roche Family. Se você ainda não conferiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no cart, aqui em cima, e também vou deixar aqui na descrição pra você clicar e conferir o vídeo dela, tá bom? Antes de continuar o vídeo com o assunto de hoje, eu gostaria de pedir a vocês que, por favor, cliquem aqui em algum lugar aqui embaixo no botãozinho curtir pra ajudar a divulgar o canal. E se você ainda não é inscrito, eu acho que é aqui também, do lado esquerdo, acho que é por aqui, tem o botão vermelho pra você se inscrever. Por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É, agora eu posso continuar o vídeo. Vê só, gente. Hoje eu vou falar pra vocês de mais uma das compras que eu fiz aqui nos Estados Unidos. É, eu comprei de novo. Eu comprei de novo. Mas eu tava precisando, gente. Eu juro que não foi coisa tua. Eu juro. Eu comprei só maquiagem hoje e é isso que eu vou mostrar pra vocês. É, antes de mostrar pra vocês, eu quero dizer que essas marcas, são três marcas que eu vou mostrar aqui, são as três marcas mais baratas aqui. É, e não significa que a maquiagem não tem qualidade. Até porque se eu comprar um negócio aqui de seis dólares, aí no Brasil vai ser bem uns trinta reais. E uma coisa, uma maquiagem de trinta reais não é uma coisa tão ruim assim, né? É, apesar de eu achar que não é tão ruim assim, eu me maquio sempre com elas e pra mim dá certo. A maioria das minhas amigas que moram aqui não compra dessas maquiagens tão baratas porque elas são fãs daquelas grandes marcas famosas que geralmente aí no Brasil é bem difícil da gente comprar porque são realmente bem caras. E aí elas aproveitam, já que estão aqui e ganhando em dólar, elas compram esses produtos. Até se você tá no Brasil e for comprar dólar com real, na maioria das vezes vale a pena comprar essas maquiagens famosas aqui do que aí no Brasil, né? Enfim, vou mostrar a vocês os produtos. Primeiro de tudo, pra quem me conhece sabe que eu sou a louca dos rímels. Eu amo rímel, é a minha parte preferida da maquiagem e acho que eu sou capaz de secar um tubinho de rímel em um mês. E isso é muita coisa, viu? É muita coisa. E a minha marca preferida de rímel desde que eu tava aí no Brasil há muitos anos é Maybelline. E aqui a Maybelline me deixa muito feliz porque é bem mais barata do que no Brasil. Geralmente o preço da Maybelline aqui é em média 9 dólares. Esse rímel aqui geralmente custa uns 10 dólares o que eu comprei. Só que assim, hoje eu encontrei na promoção por 4 dólares. Eu não podia deixar de comprar não apenas um, né gente? Mas dois. Porque veja só, raciocine comigo. Eu uso muito rímel, eu ia comprar um depois de todo jeito. E se um é 9 dólares, por que não comprar dois por 8? Vê só, esse aqui, ó. Eu me dou muito bem com esses rímel na Maybelline, eu adoro. E esse aqui é a prova d'água, eu gosto muito também porque, né, eu suo muito e às vezes fica manchadinho aqui. Enfim, amei, 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 amei. Como eu falei pra vocês que eu sou a louca dos rímel, eu fui pra comprar esse. Só que aí eu vi uma caixinha linda. Essa caixinha aqui, ó. Essa marca é Jana Taylor, nunca ouvi falar, nunca vi. Só que também tava na promoção. Eu não sei qual é o preço original desse produto, mas eu encontrei esses 4 rímel aqui, nessa caixinha aqui, por 3 dólares e 99 centavos. Como eu amo muito rímel e eu uso muito, eu pensei, né, por que não? Comprei. Vamos para o próximo item. Da mesma marca, essa Jana Taylor, que eu nunca ouvi falar, eu espero que seja boa. Eu comprei aqui uma coleçãozinha de corretivos coloridos, esse aqui, ó. Como eu não conheço a marca, eu não sei qual seria o preço regular, eu também nem sei se esse preço que eu paguei é o preço regular, mas eu acho que não, que tava na seção de itens em promoção. Eu comprei por 3 dólares e 99 centavos. E aqui diz que o corretivo amarelo ajuda a tirar a mancha de espinha. O bege diz que ajuda a tirar essas manchas de olheira. O verde diz que reduz vermelhidão do rosto. E o roxo diz que neutraliza amarelo. Eu acho que eu vou passar na pele toda, né, porque geralmente o povo diz que eu sou amarela. Enfim, eu espero gostar aqui desses corretivos, porque apesar de ter sido 4 dólares, né, eu paguei. Eu espero que preste. Próxima marca é essa aqui, ó. Em inglês, ELF. Essa aqui. E eu já usei bastante dessa marca desde que eu cheguei aqui, por ser a mais barata, né, toda vez que eu vejo uma coisinha assim eu compro. Já comprei até batom dessa marca por um dólar. As cores são bonitas, mas não duram muito na boca. Eu coloquei ele hoje e já quase não tem nada, eu acho. Enfim, essa aqui dessa marca é uma base. Uma base. Se chama Foundation em inglês. Pra você que não sabe, eu vim aprender aqui também. E eu comprei duas bases. Comprei uma mais clara e uma mais escura, porque eu tô aprendendo a fazer contorno, né. Meu sonho é aprender a me maquiar. Eu venho nessa luta árdua, assim, há anos. Um dia eu chego lá. E olha só, gente. O design dessa marca, apesar de ser bem baratinho, o preço regular dessa base aqui é 6 dólares, mas você vai na promoção por 3 dólares. Eu acho um produto muito lindo e a qualidade é boazinha. Pra 3 dólares, maravilhoso, né não? Então, Foundation. Eu comprei também um BB Cream. Eu acho que BB Cream nem tá mais na moda, mas achei lá barato. Veio nessa caixinha aqui. 2 dólares e 99 centavos. E também é dessa marca. É LF em português. E LF em inglês. Comprei também. Espero gostar. Nunca usei. Eu nunca usei base. É... E nem corretivo dessa marca, não. Mas pelos outros produtos que eu já usei. Batom. Já usei primer. Já usei um fixador de maquiagem. Que a gente borrifa, assim, depois que termina de se maquiar pra durar mais tempo. E eu gostei bastante. Eu acho que não vou me arrepender, não. Falando em primer. O meu tá quase acabando. E como ele custa 6 dólares regularmente. E eu encontrei por 3. Vê que coisa linda. Vê que embalagem linda. Pra 6 dólares o preço regular e 3 na promoção. Acho muito bom. Comprei esse primer aqui. Que o meu já tá acabando. É... E ele promete hidratar a pele. E comprei outro também. É... Que é um verdinho. Que diz que ajuda a reduzir as manchas. Você passa esse primer antes de se maquiar. E ele promete reduzir as manchas do seu rosto. Comprei também, né? Fazer o quê? Eu sou cheia de mancha. A última coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês. É uma paletinha de corretivo. Que também é dessa marca. É LF. E eu espero que seja boa também. É bem bonita. Parece ter qualidade. Vê um espelho bem grande, ó. Eita, acho que vocês viram a bagunça da minha cama agora. Por que tu fosse mostrar o espelho, Messia? Enfim, essa paleta aqui, ó. Com 4 cores de base. E eu espero que eu goste. Eu comprei esses produtos todos que eu mostrei pra vocês. E eu gastei 36 dólares. Porque é o valor de cada produto que eu falei aqui. Mais os impostos que a gente paga separado. Eu nem lembro quanto foi de imposto. Deixa eu ver se foi esse aqui. Foi. Então, desses produtos todos, as maquiagens custaram 33,90. E de imposto eu paguei 2 dólares e 33 centavos. O total deu 36,23. Eu comprei bastante coisa por 36 dólares. Se bem que... Se a minha cabeça... Que adora converter pra real. Fosse converter pra real, eu não tinha gastado tão pouco assim, né? Teria gastado no mínimo 90 dólares. Ou 90 reais. Por isso que eu acho que essas maquiagens, apesar de baratas, não são tão ruins. Porque se eu fosse comprar no Brasil, seria um preço médio de maquiagem. Então, gente. O vídeo que eu tinha pra mostrar pra vocês é esse. Foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam bastante de vídeos como esse de compras, clica aqui no gostei pra ficar sabendo. Deixa nos comentários se você já usou essa marca. E se você sabe se existe essa marca aqui no Brasil, por favor, me fala que eu quero saber. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.